Cid! Olha isso! É neve! Agora isso aqui é uma era de gelo? Sim! Você tá vendo aqui, Cid? Tá tudo coberto de neve, de gelo. Ah, mas não tá nevando. É, não tá nevando. Acho que ainda não, né? E eu fiquei sabendo aqui que tá tendo um evento na ilha Dodotmi. Bora lá dar uma conferidinha. E você não vai estimar seus amigos, não? O Manny e o Diego? O que aconteceu com eles? Ah, sabe que tem um tempo que eu não vejo eles? Sério? Ah, que estranho. Então tá, bora lá ver e a gente... pode ver se a gente encontra eles no final, né? Então bora lá. Para tudo! Olha aqui, Cid! Conta as coisas ali. Um bloco de gelo, ali um... olha só uns pinguins ali. Eu acho que eles estão tão mal, né? É... Não sei, mas olha só! Que legal! Todos eles estão... como é que é isso? Deslizando? Ah, eu diria que eles estão pinguinando. É, talvez, né? Então, bora lá, peraí, ali tem uma plaquinha. Será que vai entrar ali? Tem uma placa ali escrita. Não sei o que tá escrito. Tá meio longe, né? Vem cá, Manny! Acho que a gente chegou aqui! É, parece! Aqui, ó! Nossa, tem até uma vilinha! Que top! Ah, será que tem como fazer alguma coisa aqui nessas casas? Ai, acho que não, né? Uma pessoa me ouvir isso. Eu acho que eles não iam agotar disso. É, acho que eles também não iam gostar muito disso, não. Ok. Aqui, ó! Ah, tem área aqui. A gente tem que resgatar. Cid? Onde foi mesmo que você tinha falado que o Manny e o Diego estavam? Ah, eu não sei! Acho que eles estavam se aventurando por aí. É... Tá bom. Bora lá ver. Acho que a gente tem como patinar no gelo aqui, né? Bora lá. Manny! Diego! Ah, não. Cid? Nicole? A gente precisa ajudar eles. O que foi que aconteceu com eles? O que será que aconteceu? Manny? Manny, você tá bem? Tá me ouvindo? É, acho que eles congelaram. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai morrer! É, eu não sei o que a gente pode fazer. Mas a gente tem que tentar quebrar esse gelo aqui pra ajudar eles, então... Peraí, tem alguém aqui, tem um amigo. Rex, você conhece ele, Cid? Não, nunca lembro. Ok, bora lá tentar conversar com ele. Ah, uuuuuh! A gente te ajuda a ver esse gelo de outra cara. Nós estamos somente esquiando no gelo por aí. E agora... Você sabe, né? E isso foi tão rapidamente. Nós tivemos o gelo quebrar. E todo mundo se tornou de gelo. Está meio frio. Pega uma picareta e vai ajudar eles. Cid, não é hora pra dormir aqui não, Cid. A gente tem que ajudar o Manny e o Diego. Então, eu acho que eu vou ficar aqui e acho que a gente vai conseguir resgatar eles. Cid, fica tranquilo, fica tranquilo. É, vou até tirar um contiguinho aqui. Acho que vai demorar. É. Pode ir, Cid. Yeah! Bora lá, Cid! A gente vai conseguir. Tá, a gente tem que resgatar aqui o Manny primeiro. Eu acho que é só o Manny que dá pra resgatar. E o Diego? E agora, Cid? Se eu conseguir só resgatar um, o que a gente faz? Peraí, tem um moço ali. Ahn, isso tá ficando meio estranho. Ok. Tá, deixa eu ver aqui o Cid. Quer dizer, o Manny. Tem que resgatar o Manny. Ai! Não sabia que o Manny era tão pesado. É, nem eu. Nem eu. Olha só isso. Não! Vai, vai. Com cuidado, com cuidado. Ok. Yeah! Ai, eu disse... Não! Ele me trollou. Aê, Manny! Consegui te libertar? Aê! Obrigada por me salvar. De nada. Bora lá, Manny. A gente tem que correr. A gente tem que salvar o Diego também. Manny? Não! Manny? Cid? Isso é meio estranho. É, isso é meio estranho. Peraí! Cid, isso não é hora pra descansar, não. Acorda. Acorda, acorda. E, cara, eu também fiquei com sono, mas... Você não tá vendo que tem alguém bem aqui? Alguém? Eu vi! Essa pessoa parece que fugiu. Isso é ficando meio estranho. Olha! Ela cortou ali, ó! Olha ela ali! Eu tô vendo ali no canto da minha tela. Peraí, eu vou perseguir ela, vou perseguir ela. Eu acho que aqui é um bom atalho pra gente cortar caminho, Cid. Eu vou te carregar também, porque você tá meio com sono, né? E preguiças não correm tão rápido? Preguiças são lentas? Ei! Eu não sou lento, não. Ah, fica calmo. Mas é um pouquinho lento, sim. Uau! O que que é isso? O calendário? Tem todos os meses do ano aqui. Nossa, parece um calendário do advento. Que top! Ah, é, a gente tava na missão, né, Cid? Calma, calma. Olha! Já foi aqui dia 2. Agora, hoje é dia... 13! Então, cadê? Não liberou ainda? Não! É, Cid, aqui tem o calendário do advento. Eu não sei se nem se você tá me ouvindo mais. Se você tá meio com sono. Então tá. Olha! Tem um Apple aqui. Será que ele viu onde foi esse bicho verde que você viu? Olha, é o Fuburt. Hum, vamos lá começar com ele. Olá, olá, feliz Natal, olá, olá, olá. Essa menina foi tão favorita do ano. Hora de inverno. Focas de neve caindo. Muitas amas de gelo viajam pelo mundo todo. E o cheiro de... Descobre de Cid livre. Vou levar pra mim e dizer qual é o presente mais legal do Natal. Preste atenção. E eu vou te falar... Isso aqui parece um desafio. Parece mais um jogo. E eu não sei. Tá. Então, a gente tem que jogar aqui. E eu acho que ele vai me dar algumas respostas depois que a gente jogar aqui um pouquinho. Cid, fica aí esperando, fica aí dormindo enquanto eu vou jogar. Esses elfos... Hum, esses elfos aí são meio malvados. Ele tá rindo. Não acredito. Então tá. Hum, eu acho que tá aqui, aqui, aqui. Ok. Hum, vamos jogar, elfos. Vamos jogar. E eu acho que era nesse. Aê, gengibre. Acho que nesse aqui também. Carvão! Não! Para de rir. Ok, mais um. Isso! Aê, gengibre. Ok, segunda rodada. Agora preste atenção. Aham, vou prestar super atenção. Ok, tá. Aqui, aqui, aqui. Eu vi. Aqui. Aqui. E aqui. Isso! Foi! Ok. Ele sumiu! O alvo sumiu! Cid, a gente não conseguiu respostas. E agora? E agora, Cid? A única pessoa que poderia ajudar a gente era esse alvo. E agora nem eu sei mais o que eu devo fazer. Grinch! Aham, peraí. Eu acho que eu vi o Grinch. Cid, corre, corre, Cid. Acorda. Então bora lá ver. Peraí. Grinch! Espera, Grinch! Espera, Grinch! Sumiu! Pera. Eu acho que ele foi correndo aqui pra frente. Acho que ele correu mais rápido do que a gente. Vem se, gente. Vai ter que patinar agora no gelo. Cuidar pra não cair. E ver os seus amigos, ok? E... Peraí. Eu vou encontrar esse Grinch. Não é possível que ele tenha se desaparecido por aqui. Ele não tá aqui. Ué, eu não tô vendo ele. Hum. Os pinguins aqui, será que tem alguma informação? Esse é um pinguim? Sim, é um pinguim. Você me derrubou. Você me empurrou. Você me derrubou. Você me derrubou. Eu não tô vendo ele. Tá. Ok. E esse aqui? Será que esse aqui sabe de alguma coisa? Eu não me derrubou. Eu não me derrubou. Vixe. É, Cid? Eu tenho a teoria. Eu acho que esses pinguins aqui, eles trabalham pro Grinch. Eu acho que aquele bicho era o Grinch. E agora? Eu não sei mais o que que eu faço. Mas será que o Grinch conseguiu destruir o Natal? Oi, pessoal. Eu sou aqui com mais um canal. E hoje eu estou aqui no Adote-me, pessoal. Porque eu vou mostrar aqui a atualização de Natal do Adote-me. E como vocês puderam ver, gente, eu fiz a primeira historinha do canal aqui no Adote-me. Ficou um pouquinho assim. É a minha primeira vez assistindo a historinha do canal. Então, eu acho que foi lá pra testar, né? E, pessoal, hoje eu vou conferir aqui com vocês a atualização do Adote-me. Que já teve, já tem alguns dias. Só que só agora que eu gravei que eu tinha essa brilhante ideia de fazer uma historinha no Adote-me. E bora lá conferir a atualização aqui, gente. E como vocês podem ver, o mapa tá lindo. Tá incrível. Tá todo aqui de Natal. Olha a menininha aqui. E bora lá aqui, gente. Deixa eu ver. Eu já joguei aqui bastante. Tanto é que eu tô com 48 mil de Indie-Breds aqui no Adote-me. Porque eu tô querendo juntar muito de Indie-Breds pra poder conseguir comprar as coisinhas de Natal que estão tendo. Que tá tendo vários itens top. Tá tendo aqui também alguns pets de Natal, né? E, pessoal, vou dar aqui também algumas dicas pra vocês conseguirem mais dinheiro. E assim que vocês entram no Adote-me, vocês podem vir aqui, pessoal. Na parte de paginação do gelo. Que sempre vai ter toda, acho que alguma coisa... Como é que é? Terminado em três. Tipo assim, 1 em 53. Meio-dia em 23. Vai ter sempre um... Vai estar cheio de Indie-Breds aqui. Então, bora lá começar aqui coletando Indie-Breds, gente. Tá igual no ano passado. Opa! Eita, baixei aqui na menina. Eu tô aqui no servidor público também, pra ficar mais legal. E quando você bate aqui, gente... O pinguim briga com você, sério. Eu não sei por que que eles fazem isso. Eles são muito briguentes. E é isso. E é super legalzinho, gente. Tem até algumas dicas aqui. E... Ai, eu esqueci. Eu ia postar corrido. Nossa, deu branco aqui. E, pessoal, olha só isso. Depois a gente vai ver quanto de Indie-Breds que eu vou conseguir. Mas eu acho que eu tô coletando aqui tudo. Que quanto mais você coletar, mais dinheiro você ganha. E isso aí... Opa, a menina empurrou. Ai, desculpa. Eu empurrei o menino. Ok. E quanto mais de Indie-Breds que eu coletar aqui, mais dinheiro você vai conseguir pra fazer o evento. Ihhh... Quase passam aqui. Ok. E, pessoal, o legal disso é que o lago aqui do Adopt ficou todo congelado. Olha só. E ele tá deslizante. E olha só, eu fico até com patinhas aqui. Eu não sei se... Acho que vocês já viram, né? Minha skin de Natal aqui do canal. Tá igual do ano passado. Eu não quis me dar nada. Porque eu achei ela super fofa. Por isso. E aqui, ó. Consegui o máximo de Indie-Breds que é 640. Ok. Agora, pessoal, tô tendo aqui também mais outros dois mini-jogos pra gente fazer. Olha, a menina tá com carro de Fórmula 1. Que top! Eu nunca vi um carro desse. Ai, gente, ela quase me atropelou. Meu Deus. Ok. Bora aqui dar TP aqui, ó. Pro Winter. Uau! Tá aqui, pessoal. Vai ter um mini-jogo daqui a dois minutos. Só que eu queria mostrar um outro mini-jogo que tá tendo. Aqui é a área dos pets. Ó. E aqui tem duas caixas. Eu acho que eu vou comprar duas nesse vídeo. Só que... E aqui, pessoal. Tem a parte do presente diário. E eu vou conseguir o meu do dia 13, na verdade, daqui a alguns minutos. E deixa... Não. Esse aqui é do dia 13. Eita, eu não sei mais de nada. Ok. Peraí, hoje é dia 12? Galera, eu tô gravando aqui esse vídeo no dia 13. Só que o que acontece? O Adoption ainda não lançou o do dia 12. Ou, quer dizer, o do dia 13. Pelo momento que eu tô gravando, né? Acho que eles vão adicionar isso aí lá pra meio-dia, uma hora da tarde. Não sei aqui no Brasil que horas que são. Gente, eu esqueci que horas que são. Ok, pessoal. Tem aqui um mini-jogo que é do ElfBurt. E a gente tem que encontrar o presente... Peraí, não. Encontrar o presente que tem o gingerbread. E evitar o presente que tem em carvão. Esse é um mini-jogo que é legal, gente. Porque ele é o que mais dá gingerbreads. Ele dá... Ai, meu Deus. Eu fiquei aqui, não. Ele é o que mais dá gingerbreads porque ele dá 1.200 gingerbreads em total, eu acho. Ou são 1.400? Ok, bora lá jogar. Eu acho que não vai dar tempo de terminar isso aqui. Porque já tá começando o outro mini-jogo. E eu quero mostrar também o outro mini-jogo pra vocês. Aqui, eu tenho que prestar atenção aonde que ele vai. E... É isso. Esse jogo aqui é pura atenção. Eu vejo gente que coloca o dedo no meio da tela pra conseguir fazer isso aqui. Eu não, gente. Eu vou acompanhando com o cérebro mesmo. Com a mente. Quer dizer, com o olho. Que eu acho que eu sou melhor assim. Mas... Esse mini-jogo é fácil também. É só memória. E você tem que prestar atenção. Aqui, ó. Tá aqui. Aqui. E aqui. Ok. Foi. É. E, pessoal, eu vou ter que sair aqui desse mini-jogo que a gente tá começando no outro. Então, bora lá dar TP. Ok, gente. Dei TP. Consegui 400 aqui. Ótimo. E bora aqui pra esse mini-jogo que é do Icebreaker. Que a gente tem que quebrar aqui. Um deles. Eu não sei qual que é. Ai, que susto. Eu pensei que a menina tava com uma picareta. Mas ela tá tomando água. Meu Deus. Que loucura. Eu não sei de que time que eu sou ainda. Eu acho que eles vão escolher isso aí na hora mesmo. A menina... A menina caiu? Aí, eu sou time Mamute. Sou time Manny. Como vocês viram aí no videozinho. Na historinha. Ok. E a gente tem que aqui, ó. Quebrar antes deles. Meu Deus. Tô muito empatada isso aqui. Eu já tenho aqui as técnicas. A minha dica. Tá até escondendo de dar dica, ó. A minha dica é você acompanhar ele. E sempre ficar atrás dele. Nunca fica na frente por causa que... Vai que... Aí o pinguim vai bater e vai voltar. Tá, isso, gente. Eu já tô aqui craque nesse jogo. Por causa disso que eu joguei muito. Esse menino... Ai! Ai! Caiu! Ai, meu Deus! E agora? Tô caindo pra fora do mapa. Cadê o Manny? Ah, tá. O Manny também, gente. É muita gente. É loucura! Ah! Quase. A gente tá... A gente tá na frente. Ai! A gente tá na frente. Ok. Vai, 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 vai. Tá perto. Corre. Corre, galeras. Vai. A gente vai conseguir. 12, 11. Ai, meu Deus. Corre. Corta caminho. Ai, meu Deus. 5. 4. Ai, a gente tá na frente. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Ai. Ai. Eita. Ai, ganhamos! Ê! Tim Amundi venceu. Quantos gingerbreads que eu ganhei? Eu não sei. Eu não vi. Vai aparecer. Uau, mentira. Eu consegui 1.200 gingerbreads. Gente. Você ganha mais gingerbreads em servidor público? Eu não sabia disso. Incrível. Tá. E agora eu tô aqui com 50 mil de gingerbreads. O que é que dá pra comprar? Deixa eu ver. Não, 100 mil. Galera, eu quero comprar muito um desses aqui. Ai, peraí. Eu consigo comprar o husky? Não acredito, gente. Eu vou comprar o husky. Eu vou comprar o husky, gente. Comprei! Aê! Husky! Que gracinha! Eu tenho o husky. Gente, apaixonei pelo husky. E agora eu não tenho dinheiro pra comprar as coisas. Isso é triste. Pessoal, eu vou farmar aqui um pouquinho o que eu preciso de dinheiro pra comprar essas morsas. Essa caixa de morsa. Sério, o que eu quero mostrar pra vocês. Pessoal, eu não tinha postado corrida, né? Agora eu vou aqui apostar corrida pra mostrar pra vocês. E deixa eu ver aqui o top desse servidor aqui que eu tô. Deixa eu ver. É do... Peraí, o top... Não, peraí. O top é de cima ou de baixo? Ah, não. Esse aqui é o mais recente. Nossa, pensei que fosse o top. Ah, mas acho que o top aqui, ó. É 1 e 10. Não, o top é 58. Gente, eu vou tentar bater esse recorde. Tentar bater... Cadê? Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? Quanto que é? 0,58, 5, 3, 3. Gente, eu já consegui bater esse recorde aqui uma vez. Olha só o meu melhor. Que eu fui... Gente, eu vou tentar bater esse recorde aqui. Ok, bora lá. Galera, galera. Eu quero ver muito como vai ser o meu tempo. E 3, 2, 1 e... Aí, foi. Eu não tô nem aí pra gingerbread. Eu quero só que completar. Vai ser difícil que o pessoal vai me empurrar. Aí, mas foi. Acho que eu buguei ali, mas tudo bem. Ok, eu acho que eu vou conseguir bater esse recorde. Espero que nenhum pinguim me incomode. Aí, pula a pessoa, pula a pessoa. Isso. Foi. Eita, eu fiquei presa ali, mas tudo bem. Eu acho que eu vou conseguir aqui bater o recorde. Tô no 23. Ai, ai, ai. Tá perto. Ok. Ok, tá. Isso. Acho que vai. Acho que eu vou conseguir. Não. Ui, eu quase bati ali, gente, na pilastra. Isso ia me atrasar muito. Pula. Isso. Ai, galera. Eu vou cair aqui. Eu vou cair aqui. Tudo bem. Acho que eu tô com... Ah, não. Eu não vou conseguir bater dessa vez. Não. Peraí. Segui até 5? Ah! Não! Eu ia conseguir! Ai, que raiva do pinguim. Nossa, galera. Eu tô com raiva desse pinguim. Eu ia conseguir bater o recorde. Era 58. Eu ia chegar com 56. Tô chateada agora. Então aqui, vou coletar meus gingerbreads que eu não tinha coletado. Gente, sério. Eu tô muito triste. Hashtag chateada agora. Ai, galera. Eu tava aqui fazendo as missões com o meu husky. E... Eu lembrei de uma coisa. O meu pessoal teve eventos de Halloween na Dot Me. Certo? E eu comprei muitas caixas e eu ainda não abri nenhuma. Então eu vou abrir aqui agora. E assim que eu conseguir os meus gingerbreads, eu vou conseguir aqui abrir a caixa de Natal. E bora lá ver o que vai ser, gente. Lembrando que pode vir um gatinho dourado. Acho que um preto e um branco. Viu aqui um gatinho. Aí veio o gatinho preto. Eu já tinha ele. Aqui consegui outro. Ok, mais um. Ai, gente. Tomara que venha um gatinho que eu ainda não tenho. Tomara que venha um dourado que ele é o mais raro. E... Normal. Normal. Nossa, eu não vou ter sorte hoje. Ai, gente. Galera, que triste. Vem um branquinho. Ai, que lindo. Ele é branco. Ah. Amei. Gente, ele é uma gracinha. Parece até um gatinho de neve. Deixa eu ver aqui. Olha, vai ter jogo aqui. Vai ter... Branco de novo. Ok. Ah, nossa. Eu quase abri aqui errada. Gente, tomara que venha aqui um dourado. Eu ainda não tenho o dourado. Normal. Branco de novo. Branco de novo. Galera, agora esse aqui é o meu último. Tomara que venha aqui um dourado que eu ainda não tenho nenhum. Tá, deixa eu ver aqui. E... Ah, é normal. É, galera. Não foi. Não veio o gato dourado, não. Aí, galera. Agora eu tenho dinheiro pra comprar aqui um caixa de Natal. Então, bora lá comprar. E, gente. Bora lá comprar aqui a minha primeira... Não, a minha primeira caixa não. Bora aqui comprar a caixa. E... Comprei a caixa de imorso, pessoal. E como vocês podem ver aqui no meu inventário, eu tenho quatro caixas. Porque eu comprei aqui uma. E as outras três... Ah, minha mãe me deu. Eu consegui dar conta dela. Gente, ela tá rica. Eu também tava. Só que eu comprei o Husky. E, pessoal. Bora lá abrir essas caixas. E eu quero muito ver o que vai ser. Tem aqui três tipos de imorso. Como vocês podem ver. Tem a imorso normal. Tem a imorso de verão. Olha, gente. Que chique ela. E tem aqui a imorso dourada. Tá. Bora aqui abrir a minha primeira caixa. E... Olha a imorso normal, galera. Olha. Ela bate as notadeiras aqui, ó. Que gracinha. Olha. Isso aqui é o quê? O dente dela, nós. Isso aqui é tipo marfim. Tipo de elefante. Ok. Bora abrir aqui a minha segunda caixa. Opa. Seguindo, cliquei em comprar. Bora aqui abrir a minha segunda caixa. E... Olha a animação. É mais uma normal, gente. Ok. Eu quero muito ver se eu conseguir aqui uma amostra diferente. Eu espero que sim. Então tá. É uma amostra normal. Ok. E agora a minha última caixa de amostra. Bora lá ver o que vai ser. Eu vou abrir aqui perto dos... Já sei. Vou abrir aqui, ó, gente. Em cima da caixa. E bora lá ver que vai ser em 3, 2, 1 e... Foi! Olha a galera. Vai chocar. Ou quer dizer, vai abrir. E é uma amostra normal, gente. Dá pra fazer neon. Olha que top. Agora eu vou poder fazer aqui uma amostra neon. E deixa ver a raridade da amostra. Ela é comum. Vai ser bem rápido de fazer uma amostra neon, gente. Aê. Que bom. Vou ter uma amostra neon. Eu não consegui nenhuma dessas diferentes. Mas pelo menos eu tenho uma amostra neon, gente. Melhor ainda. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje do canal. Já deixando seu like. Niki, nikini. Assista aqui mais vídeos de Adote Me. E outros vídeos aqui de Roblox do canal também. E tchau. E até o próximo vídeo.